Fala meus peixes! Hoje a gente está indo fazer nossas comprinhas de... Comprinhas de Páscoa. E a gente está com medo de o seguinte. Pelo que vocês já estão vendo aí atrás da minha cabeça, o céu está preto. Porque aqui em Caxias só sabe chover agora, igual como se fosse um furacão ir, né? Então, esperamos não pegar aquelas chuvas loucas que estão acontecendo. Estamos indo lá no centro, fazendo nossas comprinhas de Páscoa. Que a gente vai fazer um vídeo para vocês, fazendo ovos gourmet, não é? É. Ovos gourmet de Páscoa. Ovos gourmet, barra Paola, manda a barra sinistra, barra a confeiteira. Barra confeiteira. Barra canhão. Estamos indo a pé porque a gente é fitness. É, já acabou de almoçar e quero que eu não acalumei, mentira. E eu não queimei nada. E a Paola falou, tomara que caia uma chuva infernal, porque está calor. Aí, antes de sair de casa eu falei que ela pegou guarda-chuva, vocês acreditam que nessa bolsa aqui tem um guarda-chuva? Olha isso. A bolsa é minúscula para isso, guarda-chuva é de anão? De anão. Enfim, acompanhe com a gente mais um vídeo do VDC e é nóis. Ai! Olha que apoio cheio. Também é um bundão que eu tenho. Minha bunda é marca das mulheres do Brasil. Primeira lojinha. Vamos procurar nossas coisas de Páscoa. A gente vê ali na vitrine que tem algumas coisas, vamos ver. Já está tudo. Nossa, cheiro de doce. Muito cheiro de chocolate. Não, mas o cheiro é gostoso sim, eu só não gosto muito de comer. Aqui as forminhas. As forminhas. Não, essas são as caixinhas para colocar aqui. Ah, me toma, mas a gente não vai colocar também não? Vamos. Caraca, vem até com a colherzinha. Feliz Páscoa, iê, várias coisas. Tem que perguntar ali só sobre a forminha, para ver se vai ter. Tem vários diferentes, ó, coração, azul. Isso aqui é legal para você fazer para o seu namorado, para o seu marido, para a sua esposa. Fica legal, ao invés de comprar um pronto, é muito mais legal você fazer. É mais romântico, galera. Legal. Você compra a forminha, faz em casa. A gente vai fazer um vídeo ensinando a fazer aí no canal. A Paola sabe como é que faz. Ovinho gourmet e tal. Vai ficar bacana. Olha aqui, ó. Isso aqui são de três. Três formatos, três formatos, três formatos. Vários, um monte, um de cada cor. Aí você compra, bota na minha embalagem bonitinha, manda cartinha. Seu crush vai te notar. Só dessa grande? Isso aqui é do Vasco. Do Vasco? Do Vasco, galera. Olha aqui. Ah, é. Tem o símbolo do time. Essa aqui é de time, verdade. O símbolo do Vasco. Quero 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 Vasco. Opa. O que mais? Ah, aqui sim, ó. Várias forminhas. Esses são de chocolatinhos. Os formatos são essas aqui. Mas tu quer fazer grande? Do grande? Então, eu preciso ver primeiro a forma, a caixa, entendeu? Aqui, tem até formato de sorvetinho, ó. Formato de sorvetinho, estrela. Cachimbo. Cara, quem faz o ovo em formato de cachimbo, gente? É tema de festa. Hã? Várias, ó. Que maneiro. Muitos formatos. Hã? Aí só tem as caixinhas. É, deixa eu ver a caixinha, né? Vai, a gente vai fazer com caixinha? Lógico, né? Vou fazer um bonitinho? Ah, é. Pra dar de presente, né? A bichinha tá suando lá fora, tá muito calor, gente. Vocês não tem noção. Uh! Conseguiu? Deixa eu ver. Vai ficar bonitinho. Vermelha? Hum, eu só quero ver a montagem. Qual é a colher? Você é vermelha? Ah, a colher é vermelha? Sei lá. Você que não gosta muito de vermelha. Eu não gosto pra mim. Pros outros? Olha ali, aquele bagulhinho lá aqui do Toy Story que tem lá no escritório. Tem vários personagens, ó. Hulk ali, várias coisas. Minecraft. E esse aqui é bonito. Feliz Páscoa, ó. Esse aqui é 6,60. 6,60. Você compra os ingredientes, faz o ovo. Ainda sai tudo mais barato do que se você comprar um ovo. E, além de sair mais barato, é muito mais legal. Você dá pra pessoa e a pessoa saber que você teve o trabalho de pegar a caixa, de fazer a receita e tal. Eu queria saber o seguinte. Esse tamanho daqui, vocês tem ali a forminha? Pra esse? É. Essas caixas também tão bonitas. Daí fica, tipo, muito melhor. Você fazer, a pessoa fica com mais... Tipo, ah, que legal. Ele teve o trabalho de comprar a caixinha, fazer a receita e embalar bonitinho e me deu. Fica muito mais especial do que você simplesmente escolher o ovo no mercado e comprar pronto e dar pra pessoa, sabe? Fica bem mais legal. A pessoa vai gostar muito mais. Se você souber fazer o seu chocolate certo também, né? Também tem essa. Não adere, não adere assim. Entendi. Fora que é colorido, por exemplo, essa caixinha aqui, o dourado fica bonito. Entendi. Aí você usa... Esse não precisa, né? A pessoa iria só pra ele? Esse não, porque esse aqui só por baixo. Só embaixo. Só embaixo. Só embaixo pra você pegar, vai botar na metade da forma, assim, ó. Entendi. Vai botar assim na metade da forma. Paola aprendendo como fazer. Entendeu? Vai botar na metade da forma e vai encaixar ele. Tem que aprender com a mestre. Entendeu? Entendi. Tá. Eu acho que o dourado vai vestir todas as suas caixinhas, ó. Tá. Vai ficar legal em todas elas, tá vendo? Um desse aí dá, será? Pra essas três aqui? Vai pegar só três. Vou fazer, na verdade, essas duas e duas dessas. Três? Não dá. Não, no caso, quatro, né? Só mais uma dessa. Melhor comprar mais um. Que pra envolver sobrando. Eu acho que vai dar assim. Não dá, não. É o quê? Uma só que vem. É uma folha só que ela tem que ser balada uma a uma, tá vendo? Ah, tá. Ela é muito sensível. Pega outra, então. Pega outra, então. É melhor você pegar outra. Melhor sobrar do que faltar. Vai que você inventa de querer vender, fazer pra vender. A gente vai gravar pro canal. Ah, boa. Obrigado. Pela ajuda. Agora a gente tá escolhendo a barra pra fazer a receita do chocolate. Tem várias barras aqui. Nossa, que barrão, maluco. Só que na cabeça de um, ó. Aquele que ele tá vendo que é legal, que é o bem. Nossa, vocês não tem noção do cheiro que tá aqui dentro. Cheiro de doce, de açúcar, de... de... de abete. Esse aqui? Vai dar mais pra esse que é de moleque. Já vai levar o encheio. Essa barrona? Acho que dá, cara. É muito chocolate que tem nessa barra, não. Dá sim, ó. É. É, deixa o outro gourmet por último. Que é só uma... Que é sem a tampa, né? Então, ó. Vai. Vai. Você vai pegar a barra? Você vai pegar a barra? Vai pegar a faca e vai cortar assim. Como se estivesse esfarelando? Sim. Tá? Um minuto e trinta no microondas. Não mais. Um minuto e trinta. Aí você vai mexer e não vai derreter de uma vez. Você vai mexer, 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 mexer e vai derreter. Aí você pega, bota aqui umas duas colheres bem servidas. Vai fazer assim, ó. Aham. Até de modo que toda a cavidade fique um chocolate. Certinha, né? Certinha. Geladeira. Endurecer, você vê. Será que precisa? Você vê que fica meio transparente? Será que precisa mais? Olha, você pega o... Mais uma colher. Não, você pega... Bota uma colher. A Paula aprendendo como fazer a receita. Pra fazer pra vocês. O céu vai passando assim. Sabe? Só nos acabamentos. Só nos acabamentos. O pincelzinho assim. Tá? Geladeira. Ótima explicação. Depois pega... Bom, é isso. Acho que a gente conseguiu tudo em uma loja só. Ficou de bola. Compramos a barra, compramos a caixinha pra embrulhar. Compramos o formato pra fazer do grande, o formato pra fazer o gourmet. E os formatos pra fazerem... Pra fazerem... Pra fazerem... Pra fazer os ovinhos. Tudo deu certo. Só pagar. Comprar. Acho que isso não pode. Tá, segurei. Vai sair mais barato que você... Comprar mais uma balda... Tem que ver... Na cabeça. Não pode botar as dicas que ela teve ouro. Pois. A Paula não... Tem que fazer sem problema. Eis a questão agora se a Paula não vai conseguir fazer direito. Isso vai ser no próximo vídeo aí pra vocês. Tá ótimo saber poder direito. Tem que saber poder direito. Tem que saber poder direito, né? Suadinha. Agora estamos pagando as coisas aqui. Vamos fazer o mesmo que é na rua. Mais nada, né? Chega de chocolate. Você quer botar só o beijinho pra você amarrar? Quer botar uns M&M? Confetinho? Pra dar só uma decorada? Esse aqui é um pouco coloridinho. Aqui é um real isso aqui, ó. Pega três. Só pra dar uma... Coloraçãozinha... Bonita em cima dos... Ovinhos gourmet. Né? É, cara.